Compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa A maré vazou, a lua já saiu e a pesca vai ser boa O maçariquinho tá fazendo sereré, a matita piton na beira do igarapé Vamos fazer um avoado com tainha e suco no aré E fazer uma sambada pro cumpadre Manoel Ele deu a cachaça, a farinha e o café A matita pereira, eu já sei quem ela é Pelo assobio, é a mulher do tio Bené Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa A maré vazou, a lua já saiu e a pesca vai ser boa O maçariquinho tá fazendo sereré, a matita piton na beira do igarapé Vamos fazer um avoado com tainha e suco no aré E fazer uma sambada pro cumpadre Manoel Ele deu a cachaça, a farinha e o café A matita pereira, eu já sei quem ela é Pelo assobio, é a mulher do tio Bené Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa A maré vazou, a lua já saiu e a pesca vai ser boa O maçariquinho tá fazendo sereré, a matita piton na beira do igarapé Vamos fazer um avoado com tainha e suco no aré E fazer uma sambada pro cumpadre Manoel Ele deu a cachaça, a farinha e o café A matita pereira, eu já sei quem ela é Pelo assobio, é a mulher do tio Bené Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa A maré vazou, a lua já saiu e a pesca vai ser boa O maçariquinho tá fazendo sereré, a matita piton na beira do igarapé Vamos fazer um avoado com tainha e suco no aré E fazer uma sambada pro cumpadre Manoel Ele deu a cachaça, a farinha e o café A matita pereira, eu já sei quem ela é Pelo assobio, é a mulher do tio Bené Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Ei, compadre, acenda a poronga e vamos pra camboa Tchau Tchau Tchau